Ora boas pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo com o Romanyi Desta vez, Pokémon Light Platinum E vamos continuar Ok, desde o último episódio que eu me esqueci de dar a vida aos meus Pokémon Portanto, vamos fazer isso rapidamente Ah blá 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 Ah, vocês estão a ver o que é que eu digo Estão a ver o que é que acontece basicamente É isto que acontece basicamente Não, não, já não está melhor God damnit Não, já está melhor Então pronto pessoal, vamos continuar a nossa jornada Vamos só ver se está aqui alguma coisa de jeito no Pokémon I wanna buy Uh, Ultra Ball Já, Ultra Balls Fecharam a ele Não sei o que é que é isso Ultra Ball Ah, deste time Obrigado mesmo Ainda não vamos precisar muito de apanhar legendários Legendários, legendários, prontos, mesma coisa Estão prontos Nós simplesmente vamos continuar a nossa jornada Por aqui por cima Precisamos de ensinar um Um... Um move a um Pokémon nosso Pelo que eu vou Fazer uma coisinha rápida Eu tenho de apanhar um Pokémon Então, era só isso Tenho de apanhar um Pokémon E prontos Eu vou Até com vocês Quando encontrar esse Pokémon pessoal Até já Muito bem pessoal E aqui está ele É um Bidoof nível 2 Macho Trouxe o Elkid porque É para ele dar um Quick Attack na cara Que é para ele Ficar assim meio Dizzy Que é para ser mais fácil de apanhar Prontos Então vamos lá Back Pokébolas Bora lá Uma recrachada Coimbra Conventa Conventa Queawia Eu não sei o que dizer Está muito bem Vamos dar-lhe um nickname, vamos chamar-lhe Doof, onde é que está o F, está aqui, ok. Prontos, vamos lá voltar para In Your City, até já. De volta pessoal, já estamos aqui em In Your City, vamos lá continuar a nossa jornada, mas antes de continuarmos a nossa jornada, vamos cá fazer o que eu queria fazer, que é ensinar Cut ao nosso Doof, que está paralisado, não interessa. Doof, learn Cut. Done. Prontos. Então, vamos lá continuar a nossa jornada. Uh, o que é esta coisa aqui? University, quem é senhor? Eu sei que para estas bandas, algumas pessoas dão Pokémon, assim, bem à toa, basta vocês conversarem com elas, elas, elas são os Pokémon, já estou a tentar conversar com o máximo de pessoas que eu consigo. The door is locked, ok. Vamos lá continuar. Quem é este, galera? Ok. Perdão. I have an item that will help you get there faster, is a pair of running shoes. Uh, running shoes! Obrigado! Yay! Conseguiu correr! Muito bom! You have to give my Max Potions! Nice! Normal type Pokémon Master. That's a good job! Bem! Parece que temos uma batalha. já à nossa frente. Vamos para o Sparky. Up in front. Olha lá. Youngster Iger. Iger. Uh! Que previsão bonita! Que previsão bonita! Não interessa, vamos continuar Sparky na tua cara. Já fostes? Já fostes? Já fostes, oh mano. Shinx. Vamos mudar. Para o Sharash. Expliquem porque é que esta gente não quer evoluir o Shinx para Luxius, que são mais fortes. Mas pronto, deixa eu estar. Para mim é bom. Para mim é bom. Acho eu. Eu não quero ficar Paralyzed, portanto não vou usar Scratch. Muito bem. Grand Charge. Speed up. Vamos trocar. Onde esta o Sparky? Esta aqui Sparky. Bora lá Sparky! Sparky Sparky! Sparky Sparky! Sparky Sparky! Sparky Sparky! Quede-se. Ele é um gangster. E faz Sparky Spark. Sparky Sparky, non! OK! Vara lá Sparky na cara do Ryder. Enchei-me o olho. Head Shots. Double kill. Ohometra высенной no形. Cente! Um tanto! Tablo! Vara Dla! Posey Bowman! Para maconha abalada e não vou trocar também. Quick attack, pensas que és mais rápida que eu? Só fazendo quick attacks mesmo. Done, for the count. Tranquil, oh my god, eu amo esse Pokémon. Ah, a evolução do Pidove. Yep, a evolução do Pidove. Bom XP para o meu Sparky. Você é um bom treinador, eu espero que você continue a crescer mais forte. Obrigado, Youngster Iger. Yep, Iger. Goodbye. What the fuck is that? Quem são aquelas pessoas? Não interessa. Há aqui algum item? Não. Mas há Pokémons, e Swap? Spinarak! O outro estava a tentar trocar um Sizer pelo Spinarak. Se não me engano. Vamos batalhar só com esta pessoa aqui. Vamos meter o nosso... Onde está o Sparky em front? Ah, não queres batalhar? Quick clone! Nice! Obrigado! Quem é menos veloz? Digam-me. Então... Speed 32. 45. 32. Igual. 44. 6. Ok. Vou dar ao... Croconaw. Podia ter feito logo. Chegar aqui. Item. Give. Quick Claw. Now you lose. Oh, let's see it then. Attack now, Crogonk! Counter it, Baniri! You fucked well! No return, Crogonk! You fucked well! No return, Baniri! Que são estes, guys? Hey, kid! My name is Lunik. I came from the Loren region, which is very close to Zeri. Although I'm a rookie trainer, I'm always ready for a battle. Hello! My name is Solana. Oh! It's a girl. I also came to the Zeri League. Zeri region. Fuck. I'm Lunik's neighbor. We're both rookie trainers competing in the Zeri League. Solana and I were fighting, but the fight didn't draw. Now I want to fight you. Oh! Oh! I can't even see where this will lead. No return. Oh, wait. I got a crowgunk. Oh, I got a chimchar. Oh, I got a chimchar. I'm so cute! I'm so cute! I knew I'd have put... ... ... ... ... ... Do it again ... CrocNaw! He added a blueprint for CrocNaw. ajn na frente, não sei eu não quero aprender a roar eu não sei eu vou lançar um Krogan vamos trocar, onde está a minha star? está aqui a minha star vamos lá, star privilegia fighting está bem, não interessa que paraste o meu coisa porque estás morto luxio, luxio epa, agora sim já está a começar a aquecer bora lá luxio, luxio, luxio luxio, luxio, luxio vamos lá ver quem tu és vai ficar tipo mai ou quase mai oh mais do que mai nice ei fiz defeat neles muito gostoso amigo be sure ganha 720 por vencer agora eu vou desafiar um time em sua cidade para ganhar minha primeira batata eu vou para o norte em procurar de novos Pokémon ok, vocês são sim que se separaram, eu acho que vocês deveriam ir juntos e formar um belo casal pronto pessoal eu vou só dar vida aos meus Pokémon até já bora lá continuar a nossa jornada e está aqui um item tempo 35 depois logo vejo o que é que isso é wait flamethrower? será que? oh my god oh oh crap ok ah vamos tocar Sparky já está na frente eles eles querem aprender como pescar para Pokémon eu estou aqui para te ensinar como pescar para Pokémon ah ah este gajo que nos vai dar a cana de pesca ah ainda tenho um Gyarados eu tive uma Good Rod obrigado thank you my sword vamos ter uma batalha aqui eu vou provavelmente trocar de Pokémon eu vou trazer o Corpo ou não para frente eu preciso de alguns níveis eu vou avançar estas batalhas assim pronto a sério a sério a sério fizeste a sério a sério o que é bom vamos mudar ah a fato está sleeping Vem lá, acorda! É, se acordou! Ei, 7 HP! Nossa, cara! Pelo menos está no nível 5. Gudeu, sim, vamos trocar. L25, boa! Minha dorada female, vamos manter. Ember. Scratch. Eu não vi quem é que era, mas sim, vamos trocar. Vamos para... Star é capaz de ser uma boa... Ah, é um Fanfic. Ok. Critical Hit. Um Spiral. Vamos para o Sparky. Boa! Pessoal, já volto. Vou só dar vida outra vez, os meus Pokémon. Já, já. De volta, bora lá continuar. Bora lá usar Cut. Uh, os olhos a mexer é tão lindo. Será que está aqui algum item? Certo. Ótimo. Estão a ver o que é que eu digo? Eu vou ficar assim bastante lento. Oh, Fox. Esqueci-me de trocar. Não interessa Já vi que isto está sempre a correr mal Não, deixa eu parar de fazer speed up Senão isto vai ser uma bocaria O meu PC não aguenta O meu PC é muito mal Olha que o meu PC se já sinto mal Metapod, não Vamos lá, imbra no teu cara Burn Brazas, brazas Metapod Metapod Sim, vamos tocar o Wainaut Vamos lá, Star, 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 Star Star, 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 Star Manapod Manapod Wing Attack Burrião Glide, eu acho que isto é um ataque fixe Eu não tenho a certeza Glide, 80, Nick, Streaming, Speedy, Unavatorable Attack Vamos ver que está o Wing Attack Vamos ver que está o Wing Attack Por que não? Bug Catcher Carlos está a usar o Vanipede Vamos trocar sim Um amigo meu que sabe fazer bem Obrigado Obrigado Você é forte, mas conhecendo a sua força e fortaleza e fortaleza e fortaleza e fortaleza Pronto, desganhei Uh Ok Vamos lá, batalhar com este Vamos treinar Pinsir Pinsir O que este gajo tem um Pinsir? Oh meu Deus Está um Pokémon forte, um Pinsir Não, o gajo está a lançar meta, pode-se primeiro Uh Olha para a minha vida Na minha Star 69 Oh yeah 69 Nooo Nooo Arlai Sharrash Go Sharrash Não, como é que vai correr o vosso dia, pessoal? Meu dia, está muito calor Prontos Vim da escola a bocado E... Está fixe Yeah Prontos Eu acho que este vídeo já está a ficar um bocadinho de polongo Então sou eu que Sempre a ir Jocar a vida Lá as coisinhas Mas Sharrash está no nível 26 Nice Uh E o Zé Nice Bom nome De bom nome Sim, vamos trocar Star Vem cá Go Star Rabia Star Avian No Ok Hypercuter Ok Nice Critical lead Isto é mais tipo um overkill, não? Não Arifed Can Make Much More Than A Victory É pode Sim, pode Perda de dinheiro Yeah Yeah Terminal de dinheiro Outra bola Consegui Nice Boa Então Fata 400 E 5 Acho que eu Pige 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 Eu sou tio Hahaha Não Não era isso que eu queria fazer Por que que eu Não ganhou menos Que as vunas que eu I mean Higher farm Chegamos a higher farm Nunca trai mais uma outra bola Então pronto pessoal O vídeo vai ficar por aqui No próximo episódio Vamos continuar Para dentro da higher farm Espero que vocês tenham gostado Até aqui Do vídeo Pronto Deixem um like pessoal Se gostaram Crevam aí nos comentários Qualquer coisa Que eu posso ter esquecido E Acho que é só Subscrevam o canal também Então pronto Obrigado pessoal Fica bem E até a próxima Fui